Olá, eu sou a professora Daisy, eu sou a professora Renana, eu sou a Camila, nós estamos aqui com mais uma aula de Educação Física para os alunos do Colégio Maruça. Então já fica aí pronto com a sua roupa para fazer a sua atividade física, separa o canto atrás aí que tem mais espaço para você se movimentar, já deixa a água aí, relaxa o diálogo, se você precisar tomar, melhorar para poder se hidratar e chame a sua família para participar, quem estiver aí com você. Mas antes da gente começar aqui as nossas atividades, vamos fazer a nossa ação? Então fecha seus olhos aí e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado pela aula de hoje e pelas nossas vidas, nos abençoa o Senhor, nós te pedimos e agradecemos, salve de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom. Então agora é a hora do nosso alojamento. Então deixe-me um trigo aí e vamos juntos alongar. Primeiramente vamos alongar a cabeça, então vamos virar para o lado de lá e começar a contar até cinco, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Agora vamos para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora todo mundo olhando para cima, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Agora vamos nos ombros, tá? Então para trás agora. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Para frente agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Agora vamos para a circula. Vamos alongar agora para lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bom. Agora vamos abraçar a perna. Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Muito bem. A outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora vamos com os pés. Levante aí na ponta do pé. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bom. Para terminar agora. Vamos esticar as mãos lá em cima e ficar na ponta do pé. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bom. Isso aí. Então agora sim estamos prontos para mais uma atividade. Vamos lá? Vamos lá. Bom, a primeira atividade que nós vamos fazer aqui, nós vamos precisar de alguns papéis. Então se você tiver aí papel, pode ser jornal, o que vocês tiverem aí, que vai ser dois papéis para cada participante. Então, como que será essa brincadeira? Vocês terão que colocar, né? Estipular o tamanho que vocês querem brincadeira. Como? Mais longe ou pouco, né? Mais complicado, vai ficando. Vocês vão colocar os papéis uma frente do outro. Como? Como é que será? Lá de fora, já, você vai pisar no papel. Pisa no outro e logo em seguida, vocês terão que abaixar e puxar para a frente. Então vocês vão andando, tá? Puxando o próximo. Não pode pisar no chão, tem que pisar no papel. Até chegar na linha. Chegando na linha, vamos voltar novamente até o início. Ganha quem chegar primeiro, hein? Então vamos ver se nós vamos conseguir, vamos ver quem vai conseguir chegar primeiro. Vamos lá, hein? Deixa eu colocar uma música bem legal. Bem animada. Para começar. Vamos lá. Fazer o começo, eu piso aqui no primeiro, puxo o próximo ou não pode ser? Pisa no segundo, pisa no segundo. Pode ser. Se eu vou pisar no segundo, eu não vou deixar o próximo. Já puxa o próximo, tá? Lembrando que não pode pisar fora do papel e também não pode, tá? Tem que abaixar para puxar o outro. Caminado? Não pode puxar com a pele. Tem que puxar com a mão. Então, vamos lá? Vou contar de 1 até 3. Entrago. 1, 2, 3. Chega. 1, 3. Quem será que vai ganhar? Ah, eu estou fazendo isso. Eu senti. Eu estou comendo a sua espada na outra senha. Depois você sai, só sabe o que é isso. Ah, mas eu vou pisar no chão. Não pode não. Não pode pisar no chão. Meu Deus. Vamos lá. Eu já fiquei esquecendo. Vamos lá. O menor está conseguindo. Vamos lá. Quero ver, hein? Olha, levanta aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho a minha casa de caminho? Ó, levanta a glória e a você. Vamos lá. Eu vou ser a glória e a glória e a glória. Vamos aí. Três, dois, um, vale! Três, dois, um, vale! Três, dois, um, vale! Isso mesmo. Então, vai lá na vizinha, pegue a UTE e vamos precisar também de alguns platinhos, tá? Pode ser caixa de papelão que vocês tiverem aí. Nós vamos precisar de três caixas. E também vamos usar aquelas bolinhas, né? Ah, é verdade. Vão ser cinco bolinhas para cada uma. Vocês já brincaram aí da corrida de mulher com óculos? Pois é. Agora vamos fazer com bolinhas, tá? Então, eu acho que para a gente dificultar, a gente pode achar cada um no outro. Pode ser. Pode ser. É, a gente vai procurar a coisa que tem. Isso, né? A gente tem várias. Qual a cor, assim? A linda de luz azul. Vai não deixar a de criança. Procurar a de criança. Não, não sei. Isso, mas eu já vi. Não, não sei. Não, não sei. Qual foi a nossa casa? Qual foi a nossa casa? Qual foi a cor que você tem aqui? Pode ser amarela. Amarela? E aqui, então, vai ser pequena. Então, ó, pequena, amarela e azul. Tá? Então, são cinco bolinhas. Então, nós vamos ter que levar as bolinhas até na caixa. Se cair, volta do início para tentar levar a bolinha. A gente pode pegar a bolinha lá para você assistir ou deve ser na colher? Tem que ser na colher. Tem que levar para a colher lá. E se chegar lá, você colocar a bolinha e ela sair do sexto, você pode voltar para ela novamente para tentar. Vamos lá? Vamos. Não posso fazer, né? Não, não. Não, não. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Nós não conseguimos. Eu sei que vocês são mais fácil e que você consegue. Não existe, né, gente? Vamos lá. Ok, quem vocês vão torcendo aí, façam para pegar a casa de vocês, né? Então, vamos lá. Vou pegar uma luta bacana aqui para agitar. Para agitar e dando as forças aí. Então, vamos, hein? Um, dois, três e chato! Vamos tá pra lá. Tá? Aaaaaaaaah! Aaaaaaah! Tais, tais! Tais, tais! Tais, tais de estar com oi! Tais, tais que estar com oi! Ah, não, não! Tchau! Nossa! Sai! Nossa! Você vai para o nosso lugar! Nossa! 1, 2, 4, 6, 4, 5! Vamos para观ar todos os nossos cabelos. 10, cada um. 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1,2,3,4 Não, vamos fazer a planta Quatro, quatro, quatro O segundo lugar, hein? Três Vai continuar com a planta do outro, né? Pode ser isso Vamos lá Está aqui, oito O que é isso? Você vai pra uma bola Vamos lá Vai ser aí 3, 2, 1 Quero ver Quem será Vamos colocar a música 1 2 Vamos lá Ixi Não deu certo Vamos ver Quem será Que vai ganhar Saiu Saiu Ai, subcutida Petrô Vamos lá Oh Oh Será 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Primeiro lugar Segundo lugar Vista número 3 E aí Gostaram do momento do verdadeiro? Então vamos lá Vamos fazer com família Com nada Lembrando que vocês podem fazer com bolinhas de papel Tá? Pra poder brincar bastante aí Chegamos então no final da nossa aula Espero que vocês tenham gostado Então ó Um beijo pra cada um de vocês E levem-se Juntos no caminho certo Tchau